Tudo mais que tem aí no Salmo nos remete às promessas do Senhor na nossa vida. E penso que hoje é tempo de crermos, nossa fé está centrada nisso. Que nós estamos aqui no esconderijo do Altíssimo e nós confiamos no Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, Pai. Estamos aqui cumprindo aquele propósito que o Senhor colocou nos nossos corações. E agradecemos, Senhor, o privilégio de podermos trabalhar para o Senhor, Pai. Então eu peço, Deus, que o Senhor agora coloque nos nossos corações a paz que excede todo o entendimento, Pai. A paz que vem do Senhor e crermos que o Senhor está no comando de tudo. Que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. E o Senhor nos dê, Pai, sabedoria e força para passarmos por esse tempo muito difícil, Pai. Eu te louvo, Deus, te agradeço. Agradeço por cada irmão que está aqui. E te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe grandemente neste dia. Abençoe, Senhor, a Eulene, que vai estar falando conosco. Que o Senhor possa, Deus, cada dia mais estar nos capacitando e nos dando a direção do que temos que fazer, Pai. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Infelizmente, nesse tipo de situação, né? Mas eu creio, realmente, que quando passar tudo isso, nós sairemos muito mais fortes, melhores pedagogicamente, mais capacitados tecnologicamente e vencedores. Eu creio nisso. Ainda ontem eu estava escrevendo um artigo para um jornal do CESP, que vai sair em breve, e eu coloquei que a gripe, o vírus, não nos paralisou. Muito pelo contrário. Ele funcionou para nós como uma mola propulsora, porque chegou a hora da gente avançar. Passou da hora, né? Então, eu sei que está doído, porque crescer, como dizem os ortopedistas, dói, né? Está doído. A gente está sofrendo bastante, não só pelas questões financeiras, mas por questões outras, vinculadas ao pedagógico, muitas vezes pela falta, inclusive, dos recursos tecnológicos ou pela falta do conhecimento dos recursos tecnológicos. Mas isso está fazendo com que a gente se movimente, com que a gente saia de um movimento até de ostracismo, muitas vezes, que as nossas escolas estavam envolvidas, né? Enfim, é hora de crescer. Então, do lado de cá, do meu lado aqui, direito, você vai olhar aí, tem um espaço para colocar o chat. Se você não achou, você vai rolar a sua tela até o final, lá embaixo da sua tela vai aparecer todas as ferramentas da Zoom, inclusive o chat. Aí você clica, vai aparecer essa barra branca do lado direito, que é o lugar para você colocar as suas perguntas, tá? Eu queria que, enquanto eu começo, você colocasse aí do lado direito, isso, tem gente que já achou aí, do lado direito, de que lugar você é. Até para a Mônica poder ir registrando, para a ECEP saber de que lugares do Brasil nossas escolas estão falando aí ou os nossos convidados estão presentes. A gente tem convidados aqui que não são associados à ECEP. Vivemos períodos difíceis e agora, mais do que nunca, precisamos agir com excelência, porque somos escola, em escola não se admite nada que não seja excelente e temos que agir dentro da legalidade dos fatos, né? Nenhuma norma jurídica desse país caiu por terra, queridos. Nenhuma norma jurídica foi cancelada. Então, a gente tem CLT funcionando, nós temos aí a Constituição em vigor, mas existem alguns recursos que o Presidente da República faz jus em situações de gravidade para o país. E uma dessas medidas jurídicas chama-se medida provisória. A medida provisória, ela entra com força de lei. Uma lei hoje, para abranger todo o país, precisa, vocês sabem, passar pelo Congresso Nacional, que é onde estão os nossos deputados, eles aprovam. Essa lei vai para o Senado, o Senado tem que aprovar, dependendo da lei, precisa aprovar até em duas sessões. Retorna para o Congresso, validado de novo e segue para a homologação do Presidente. Esse é o percurso de uma lei. Mas uma medida provisória não funciona assim. Uma medida provisória é uma força de lei do Presidente. Então, ela vem se plantar todas as outras. Então, nós temos duas medidas provisórias que afetam diretamente as nossas unidades escolares. A primeira foi a que a gente conversou a semana passada, que é a medida provisória 927, que vem falar das questões de prevenção, de proteção ao emprego. São as medidas trabalhistas, que é a 927, que a gente já falou sobre ela. Essa semana, o nosso Presidente publicou a medida provisória 934, que vem falar sobre o calendário letivo. E é essa medida que nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Então, ela vem com força de lei, conforme eu disse para vocês, ela passa por cima da LDB. Então, agora, você não precisa ficar agoniado, porque a LDB diz que tem que ser 200 dias letivos, e a sua supervisora aí ainda não está muito bem informada e está falando para você dos 200 dias letivos. Você vai seguir a medida provisória 934. Essa medida, esse número, tem que estar na sua cabeça e ele vai ter que estar nos seus documentos também. E é sobre isso que nós não estamos falando, tá? Então, agora, nós vamos fazer uso de alguns artigos da LDB, que falam sobre proposta pedagógica e falam sobre regimento escolar, mas sobre a ótica da medida provisória 934. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Vamos ver se eu consegui fazer isso. Consegui? Ela está na tela? Está na tela. Só coloca lá no F5 ainda, para ela ficar maior. Tá. Pronto. Deu certo, Mônica? Deu certo, perfeito. Tá. Então, nós vamos falando. Medida provisória 934, que como eu disse para vocês, tem que estar na ponta da língua agora. Inclusive, para os nossos discursos com pais. Porque os pais podem, alguns, começarem. Ah, vai baixar a mensalidade porque vai diminuir o número de dias letivos? Não. Vai diminuir o número de dias letivos, mas as horas que a legislação diz, nós vamos seguir. Então, não tenha essa conversa. Cuidado, viu, meu queridos? Como eu disse lá, quando a gente falou sobre a medida provisória A927, eu recomendo que essa questão de descontos seja tratada caso a caso e não de uma forma geral para toda a escola. porque senão você vai ter mil alunos e mil alunos pedindo desconto, tá? Então, vamos lá. A medida provisória 934, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de abril. Você precisa desses dados, porque os documentos precisam não só do número, mas precisa da data. Então, sempre que você colocar uma legislação nos seus documentos, você reporta de onde é essa legislação. Então, se é do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, você vai colocar CEP, Pernambuco e vai colocar o número, o PE lá. Se é de São Paulo, resolução 51 de 5 de dezembro de 2016. Você sempre coloca que tipo de medida, que tipo de legislação é, se é resolução, se é deliberação, se é LDB ou se é uma medida provisória, o número e a data. Nunca faça incompleto, tá bom? Então, essa MP vai estar presente nos calendários escolares, na matriz curricular. Alguns estados chamam matriz curricular de grade curricular, outros chamam de plano curricular, o nome agora varia no nosso país, mas o que eu tô querendo explicar pra vocês é aquele documento onde vai a carga horária por disciplina, independente do nome que tem aí no seu estado, tá bom? Vamos lá. A medida provisória, no artigo 1º, ela diz que os estabelecimentos ficam dispensados em caráter excepcional. Quer dizer o seguinte, você vai poder fazer isso outros anos da sua vida? Não. Então, é em caráter excepcional, atendendo essa questão de estado de calamidade que foi promulgada pelo nosso presidente. Então, ela segue discorrendo aí sobre os artigos da LDB, os artigos que ela está alterando, essa medida provisória. Mas a última, as últimas duas frases tem mais peso e que a gente tem que ficar mais atento. Diz assim, desde que, olha, a gente está dispensado em caráter excepcional do cumprimento dos dias letivos, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, quer dizer, nos artigos acima da LDB, que falam qual é a carga horária mínima. Educação infantil ao nono ano, 800 horas é o mínimo. Ensino médio, que nós já estamos trabalhando em cima do novo ensino médio, da legislação nova do novo ensino médio, mil horas. Então, o mínimo de 800 aqui e mil horas para o ensino médio. Observadas as normas a serem editadas, por quê? Pelos respectivos sistemas de ensino. Então, agora é hora de pegar seu calendário e sair que nem um doido, né? Que nem uma doida, agitada que nem eu, por exemplo, para refazer calendário? Não. Agora não é hora de fazer calendário, porque nós, conforme diz a medida provisória, quem vai orientar e normatizar como será feito, escrito, como é que vai estar disposto esse calendário refeito, serão sistemas de ensino. Sistema de ensino, gente, não é material pedagógico, tá? Então, não é o sistema postulado que você usa que vai dizer, sistema de ensino é em qual sistema organizacional você está vinculado. Nós, da rede privada, estamos vinculados ao sistema estadual ou ao sistema municipal. Geralmente, nos estados por aí, do Brasil, a educação infantil está vinculada às prefeituras, o ensino fundamental ao estado. No estado de São Paulo é assim, se você tem só educação infantil, você está vinculado só às prefeituras onde você está aí, localizado. Se você tem ensino fundamental, você já está automaticamente ligado ao sistema estadual de ensino. Então, depende do seu estado, mas você está vinculado a um sistema. Se você estiver vinculado ao sistema estadual, você tem que aguardar o conselho estadual do seu estado, normatizar isso. Outra coisa, por que a gente não sai fazendo recalendário agora? Porque a gente não sabe quando vai acabar. Quando vai acabar a quarentena? Porque, assim, alguns estados, que nem houve, eu estava lendo uma notícia do Distrito Federal, até 31 de maio. Quem garante que o Ibanez não vai, o governador, não vai estender para junho, por exemplo? Então, a gente vai refazer esse calendário quando? Nós vamos refazer esse calendário quando a gente tiver certeza do dia que as aulas vão recomeçar. Aí você deixa. Você pode até, obviamente, nós trabalhamos com planejamento estratégico, então, obviamente, a gente tem isso rascunhado, mais ou menos, como é que nós vamos fazer. Mas você tem que aguardar, porque cada estado vai regulamentar o seu. Eu percebi que depois que o estado de São Paulo emitiu a deliberação 177, que fala exatamente sobre calendários, outros estados, outros conselhos estaduais vieram emitindo seus próprios pareceres muito, muito similares ao do Conselho Estadual de São Paulo. Muito. Então, eu creio que o estado de São Paulo, em breve, vai divulgar como é que vai fazer essa questão do calendário regulamentado e aí os outros estados vão acabar reproduzindo cada um de acordo um pouco com a sua especificidade. Então, calendários letivos. Aguarde o seu sistema de ensino. Não sai refazendo agora, tá? Opa! Não podemos alterar o calendário letivo sem saber o término da suspensão de aulas. Porque o calendário vai ser alterado em detrimento dos dias que nós vamos ficar aí parados ou não, né? Registre as atividades dadas como dias letivos. Então, assim, ó. Se você está trabalhando como eu, minha escola está trabalhando com atividades online, online, então, todas essas atividades que estão sendo dadas, são aulas dadas. Eu imagino que vocês estejam, quem está trabalhando com aula online, estejam mandando atividades semanais ou quinzenais. Eu estou mandando semanal, não estou mandando todo dia, né? Porque fica mais difícil para o pai se organizar. Então, como que a gente está mandando? A gente está mandando trilhas para a semana inteira. Então, segunda-feira tinha duas aulas de português, duas de matemática e tinha uma de arte. Então, eu estou mandando aquela trilha da segunda-feira, estou mandando a trilha da terça-feira, só que tudo no pacote da semana. Então, todas as aulas que estavam previstas, elas foram dadas. Só que elas foram dadas na modalidade online. Elas não foram dadas presencialmente. Mas registra isso. Todas as atividades feitas pelos alunos é igual à presença dos alunos. Se eles fizeram atividade, eles estiveram presentes na atividade. Então, tem gente que me perguntou assim, o aluno fez atividade, mas fez em casa. Eu dou presença? Você vai dar presença. Mas lá na observação do seu diário de classe, aquele período que no estado de São Paulo começou no dia 16 de março, até o dia tal, são atividades na modalidade online. Você tem que deixar isso registrado. Se precisar de reposição, utilize feriados e pontes. Por que? Se precisar. Porque depende do seu calendário. E depende da sua escola. Porque a sua escola, por exemplo, pode ser uma daquelas que não tinha recurso de plataforma. Não eram todas as escolas do Brasil que tinham recursos de plataforma online, que conseguiram enviar as atividades para pais. Você vai precisar repor dias. Então, se você vai precisar repor dias, você já tem que olhar no seu calendário. Que dias serão esses que você vai precisar repor? E vai fazer seu rascunho de calendário, esperando a normatização do seu conselho estadual aí. De acordo com a medida provisória 927, lembra que a gente falou numa outra live sobre isso? Das questões relativas à proteção ao trabalho? Existem feriados que não necessitam, de acordo com os professores, para você usar como reposição. E eu já listei para você, para ficar mais fácil para você aí. Então, 21 de abril, feriado de tiradentes, você não precisa de acordo com os professores. Caso as aulas voltem antes do dia 21 de abril. Primeiro de maio, dia do trabalho, também é um dia que você pode usar para reposição sem precisar de acordo com os professores. 12 do 6 é ali aquela semana do Corpus Christi. Acho que o Corpus Christi é dia 11 e dia 12 é uma sexta. A maioria das escolas faz ponte ali. Esse é um feriado do dia 12, como é ponte, que você também não precisa de acordo com os professores. O dia 11 você precisa. Por quê? Porque os feriados que são religiosos, de acordo com a medida provisória 927, você precisa de acordo com eles. Que seja uma ata, né? A ata, nesse momento, como nós estamos em afastamento e isolamento social, ela pode ser online. O que é uma ata online? Você pode abrir uma sala como essa do Zoom, convocar seus professores, fazer uma reunião online com eles, gravar essa reunião e deixar no seu computador. Ela funciona hoje como uma ata. Dia 7 de setembro, independência. Várias escolas, inclusive, já têm o 7 de setembro no seu calendário, porque desfilam, né? Nos movimentos cívicos aí pelas cidades. E você ainda tem os feriados municipais e os estaduais, se eles não forem religiosos. Então, se for um feriado que não for, que nem em São Paulo, tem 9 de julho a Revolução Constitucionalista aqui de São Paulo. Você pode usar? Pode, porque não é religioso. Você pode usar para reposição. Então, lembra, posso usar feriados, desde que eles não sejam religiosos. Se eles forem religiosos, eu preciso, de acordo com os professores, para usar esses feriados no meu calendário. Vamos falar da proposta pedagógica agora. Calendário, então, você vai fazer seu rascunho. Você vai esperar a normatização do seu conselho estadual, para saber se você tem que entregar o calendário novo, porque, com certeza, você já entregou o seu no final do ano passado, para ser homologado. Então, se você tem que fazer tudo de novo, ou se você vai ter que fazer só dos dias parados. Cada sistema vai normatizar o seu. Rascunha aí. Lembrando que você não precisa diminuir dias lá na frente. A sua preocupação tem que ser com o cumprimento da carga horária. É esse cálculo que você tem que fazer. Existe uma planilha muito antiga, da época, acho que eu comecei como diretora, lá na década de 90, que ajudava a calcular o valor, o total de carga horária. Eu vou ver se eu consigo resgatar aqui, nos primórdios dos meus materiais, se eu conseguir resgatar, eu posto essa planilha lá no grupo da ECEP, da NEB e das outras associações nas quais eu participo, para ajudar vocês no cúmpito dessas horas para perfazer as 800, tá? Vamos lá. A proposta pedagógica é um documento descrito na LDB. Ela não foi descrita e não foi citada na medida provisória 934, mas ela está prevista na LDB. E a LDB diz que ela é de responsabilidade da escola, observadas as normas. Então, você observa as normas, as deliberações, as resoluções do seu conselho estadual, mas ela é de responsabilidade da escola. E agora eu quero falar com as escolas confeccionais que estão aqui nesta sala. Muitas supervisões e muitos fiscais por aí questionam as nossas propostas pedagógicas infundadamente. E porque muitas vezes nós, diretores, não temos embasamento teórico para discutir com essa supervisão ou com essa fiscalização. Quando alguém te questionar sobre alguma coisa relacionada à confeccionalidade que você colocou na proposta, você diga que o artigo 12 da LDB garante que a elaboração da proposta pedagógica é de sua responsabilidade. Desde que você respeite as normas, tá? O artigo 12 diz ainda que cabe à escola, por meio da proposta pedagógica, assegurar o cumprimento dos dias letivos, que agora estão suspensos pela medida provisória, e as horas-aulas estabelecidas que não estão suspensas. Então, na proposta pedagógica, você vai revisitar a sua proposta, vai lá onde você citou o cumprimento dos dias letivos, e você vai fazer um aditivo na sua proposta. Você vai escrever lá que no ano de 2020, de acordo com a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, fica suspenso em caráter excepcional o cumprimento dos dias letivos, e que a escola XXX cumprirá as horas estabelecidas na LDB e na sua matriz curricular. Então, você vai ter que escrever isso lá. O artigo 12 da LDB também fala que a escola, por meio da proposta pedagógica, tem que velar, tem que cuidar, tem que zelar para o cumprimento do plano de trabalho de cada professor. Então, agora você tem que olhar o plano de trabalho dos seus professores, e no plano de trabalho, gente, tem que ter quantas aulas ele vai usar para aquele módulo, para aquele tema, não sei como é que você divide na sua escola, mas os planos de trabalho têm que estar, de alguma forma, explicitando qual é o tempo daquele plano de trabalho. Porque, lembra, agora nós precisamos de tudo amarrar. Então, se não tem, você vai visitar a sua proposta pedagógica também, onde fala do plano de trabalho de cada docente, ou o seu plano de curso, e você vai delimitar o tempo. Então, você vai colocar lá, plano de curso de matemática, segundo ano. Geralmente, os planos de curso são assim, objetivo geral, objetivos específicos, e ele vem listando os conteúdos, tá, 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 tá. Algumas escolas separam, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, algumas são trimestrais. Mas, lá no início, plano de curso de matemática, quantas horas de matemática o segundo ano do ensino fundamental vai ter? O seu plano de curso tem que dizer isso. Porque o plano de trabalho do professor tem que mostrar isso. Então, muitas vezes, a gente não cumpre o que a própria lei está pedindo, depois as supervisões e as fiscalizações nos questionam, e nos questionam com razão, muitas vezes. E a gente tem que ficar atento a esses pormenores da legislação. O artigo 12 ainda fala que cabe à escola, por meio da proposta pedagógica, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Como que a gente vai fazer recuperação agora, se a gente está numa corrida contra o tempo? Você tem que, lá no capítulo da sua proposta pedagógica, que fala sobre recuperação, você tem que montar como é que você vai fazer. Ó, durante o período, porque agora a gente está no término do primeiro trimestre, entra no segundo, né? Então, durante o período de atividades online, a recuperação para os alunos será feita da seguinte maneira, envio de atividades semanais com o propósito de análise, de reflexão e de novas ações dos alunos para cada um que não atingiu a média tal. Prazo de realização das atividades, tanto tempo. Os alunos que estiverem, ou ainda mantiverem dúvidas, a escola fornecerá aula online, ou fornecerá atendimento com o professor via WhatsApp, ou fornecerá um e-mail da turma, tudo isso tem que estar listado. Por isso que eu ainda brinquei, né? E alguns de vocês também, que nós estamos trabalhando triplicadamente agora, e vamos ter que trabalhar mais, porque a gente vai ter que escrever tudo isso agora. O artigo 12 ainda diz que a gente tem que informar, esse artigo foi mudado. Perdão. Não é coronavírus. É falar demais. O artigo 12, que foi modificado, diz que a gente tem que informar pai e mãe, conviventes ou não, ou seja, se eles estiverem separados, de tudo o que envolve a frequência, o rendimento dos alunos, e a execução da proposta pedagógica. Então deixa eu dar um alerta para o Brasil inteiro. Existem, por exemplo, mães ou pais que se separam, e chegam na escola e falam assim, olha, eu não quero que o meu marido receba mais informação da escola. A partir de agora, é só o meu e-mail, se vocês quiserem falar sobre o meu filho, é só comigo, meu marido não sabe, ele só paga a escola, ou ele nem paga a escola, ou é o contrário, né? O pai chega falando da mãe. O artigo 12, alterado, da LDB, diz que cabe a nós informar pai e mãe, conviventes ou não. Quando que a gente vai descumprir esse artigo 12 da LDB? Somente se eu tiver uma medida judicial dizendo que o pai ou a mãe não podem ter contato nenhum com a escola, nenhum com a criança. se eu tiver uma medida judicial dizendo isso, ok, eu não envio para aquela pessoa X citada na medida provisória, na medida provisória, na medida judicial. Caso eu não tenha essa situação, eu preciso informar pai e mãe, viu? Mesmo separados. Nós temos aí uma outra lei em vigor, que é a 13.868, que é de setembro de 2019, que alterou também o artigo da LDB, que diz, olha bem, lá no artigo 19, que as instituições de ensino podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Então, é mais um amparo para você, você tira até print dessa tela, para você colocar na sua proposta pedagógica, para você colocar no seu regimento escolar, que a lei 13.868, ela garante a você que você pode se identificar, qualificar-se, quer dizer, se identificar como confessional atendida ainda a sua orientação confessional. Ou seja, é confessional católica, é confessional evangélica presbiteriana, é confessional evangélica metodista, é confessional evangélica batista, você pode se identificar, a lei garante isso a você. E isso aqui, se vocês não colocaram ainda nas propostas ou nos regimentos, aqueles que têm escolas confessionais, aproveitem o momento, já que vocês vão ter que revisitar e vão ter que fazer esses documentos e entregar esses aditivos nos conselhos ou nas diretorias regionais, aproveitem e coloquem isso para garantir a sua identidade como escola. Aí temos mais outra lei, que é a 13.415 de 2017, gente, eu estou brigando aqui com esse negócio, que diz sobre a carga horária mínima e a medida provisória se refere a 800 horas para o fundamental e aqui cita o médio, mas já temos outra legislação de dezembro de 2017 que passa o médio para mil horas, tá? O artigo 24 da LDB fala sobre a organização da escola. Então, em algum lugar na sua proposta pedagógica e no seu regimento consta um capítulo que fala sobre a organização da escola. E nesse capítulo da LDB fala que você tem que explicitar o controle de frequência e que esse controle de frequência tem que estar explicitado também no seu regimento e tem que fazer jus às normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Tá vendo que não fala de horas presenciais? Fala de horas. Então, você vai lá no capítulo que fala na proposta pedagógica da organização da escola e no regimento. Você também tem um capítulo lá que fala sobre a organização da escola. Você vai lá nesse capítulo e você vai colocar um parágrafo aí dizendo que durante o período de 2020 por conta da medida provisória na licença de 34 o calendário de 200 dias retivos foi suspenso e a escola cumprirá a carga horária mínima prevista em lei. Coloque isso aí no seu na sua proposta pedagógica e no seu aditivo de regimento. Você vai ter que fazer o regimento inteiro de novo? Não, gente. A legislação ainda diz que se você mudar até 30% do número dos artigos previstos do seu regimento tudo tranquilo. Se você passar de 30% aí é um regimento novo. Mas ninguém vai usar mais do que 30%. Nós vamos alterar onde fala de organização da escola onde fala de itens que estão vinculados à medida provisória 934 ou a 927. Então que legislações falam sobre a proposta pedagógica e devem estar descritas nas nossas propostas. A LDB a lei de diretrizes curriculares nacionais DCN e a BNCC. Esses três documentos eles citam proposta pedagógica e eles se referem a regimentos escolares. Então toda vez que você for fazer um aditivo ou você for escrever sua proposta pedagógica você tem que mencionar pelo menos essas três legislações. Porque muitas vezes as diretorias e os conselhos devolvem as nossas propostas pedagógicas. Porque a gente não cita legislação. Porque a gente é muito vago. Então quando você fizer jus a alguma coisa referente a essas três legislações cite essas três legislações. Lembrando que a gente não usa mais caiu em desuso por conta da BNCC o nome projeto político pedagógico. O que a gente usa agora é proposta pedagógica o que a BNCC vem falando bastante. Então nesse momento onde alterar e o que alterar agora? Então vamos lá. Pontos de atenção nos documentos proposta pedagógica e regimento escolar. Você pode ter usado um nome diferente desse. Esses nomes são citados na LDB mas você agora vai olhar o seu documento e você vai mergulhar e tentar contextualizar aqui pra procurar esses itens da sua proposta ou no seu regimento. Então lá onde fala de contextualização e caracterização da escola você tem que alterar. Mas tem que alterar por que eu? Porque agora você vai dizer que as aulas não são somente dentro dos mundos escolares. você considera a aula também as atividades extra classe e feitas nas casas. Agora você tem que escrever isso aí. Quando você falar de objetivos e metas da instituição você também tem que citar agora como meta ou como objetivo o alcance do maior número possível dos alunos por meio das atividades online por recursos tecnológicos. Inclusive citar fizemos investimento de tantos por cento em recursos tecnológicos. Você vai citar aí. Lá onde você fala da concepção de educação e das práticas escolares aí mais do que nunca você tem que citar a modalidade semipresencial aí nas práticas escolares durante o ano de 2020. Eu confesso para vocês que aqui na práticas escolares eu nem vou colocar o ano 2020. Eu vou deixar já aberto. Eu vou dizer que a escola faz uso de recursos tecnológicos e de aulas online computadas como aulas dadas com registro com relatórios porque isso já está garantido gente. É num outro evento que a gente participou alguns dias atrás aí de uma outra associação eu até citei no chat o artigo 32 da LDB que já nos autorizava a fazer as atividades online. E aí eu fui questionada por uma pessoa que diz ah não só em situação de emergência nós estamos em uma emergência e o próprio Conselho Nacional de Educação essa semana cita o artigo 32. Formas de acompanhamento avaliação e adequação da proposta onde tiver esse assunto aí no seu documento você também vai ter que colocar. Você vai dar algum tipo de verificação de aprendizagem durante esse período online como é que vai ser? Como é que vai ser computado? Qual o peso vai ter essa avaliação? Cuidado para não usar o mesmo peso das atividades presenciais. Eu não oriento vocês a fazerem isso porque os pais depois podem questionar porque não houve uma participação direta do professor como uma aula expositiva como uma implantão de dúvidas então assim cuidado eu não usaria e não vou usar no meu colégio eu vou usar já estou usando práticas de avaliação e verificação online por meio da plataforma com o peso menor do que o peso de uma prova normal num período presencial. O que mais que você tem que registrar? Lá na sua proposta pedagógica onde tem projetos extra classe onde você colocou todos os projetos que você vai ter que são as famosas eletivas também estúdios atividades complementares não sei o nome que você deu aí nos projetos extra classe você vai colocar as aulas online também. tá vendo que a gente vem amarrando aulas online durante toda a nossa proposta pedagógica as atividades feitas em casa a validação dessa carga horária e aí no próximo item do seu da sua proposta que fala de frequência escolar ou do seu regimento você também vai falar que o envio das atividades feitas em casa ou relatório da plataforma dizendo que o aluno computou ele fez aquela atividade valerá como presença naquela aula aquela aula foi prevista e ela foi dada por meios tecnológicos o seu currículo agora vocês todos já sabem que o nosso currículo tem que estar adequado aos currículos estaduais todos os estados estão com seus currículos aprovados então a nossa proposta pedagógica tem que referenciar os currículos estaduais e aí quando falar da filosofia como a gente entende de educação não rico você também se você não tem você também tem que fazer um parágrafo ali falando que você entende que aula é muito mais do que o espaço da sala de aula que aula é perpassa por questões não só metodológicas mas questões vinculadas a aprendizagem presencial ou não do aluno então isso é lá no seu entendimento sobre filosofia curricular lá na parte sobre currículo é onde você vai colocar depois insira os números de decretos e leis que amparam essas mudanças toda vez que você for falar já estamos a frequência será computada de acordo com o envio das atividades dos alunos por meio por meios eletrônicos aí você cita de acordo com o artigo 32 da LDB 93 94 96 regimentos escolares vamos lá geralmente eles estão organizados assim tá geralmente quando e é mais ou menos um repeteco da proposta pedagógica você vai falar lá da organização e funcionamento da escola você tem que alterar e nesse item da organização e funcionamento da escola você vai citar que o ensino será ministrado na modalidade presencial e semi presencial conforme a lei 93 94 96 em seu artigo 32 que é o artigo da LDB que já falava sobre atividades online a distância aí você ainda pode colocar assim ó validados pela medida provisória 934 de 1º de abril de 2020 nesse item aqui do regimento que fala sobre organização e funcionamento da escola quando falar dos níveis e modalidades você também tem que falar que você trabalha também na modalidade presencial e modalidade semi-presencial acrescenta aí então é outro artigo que você tem que mudar quando falar da frequência escolar conforme lá a proposta pedagógica você também tem que falar que a frequência escolar é feita mediante presença em atividades presenciais e entrega de atividades de acordo com atividades online descritas na proposta pedagógica coloque nos seus documentos então o artigo 32 da LDB que cita o seguinte lá no parágrafo 4º o ensino fundamental será presencial sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais o ensino médio já tinha ensino online então a gente não fica preocupado com o ensino médio o ensino fundamental está regulado pelo artigo 32 o que que não está regulado o que não está regulado é a educação infantil a educação infantil não está regulada pela LDB mas ela está regulada pela medida provisória 934 que cita a carga horária então a nossa preocupação com a educação infantil agora é cumprir a carga horária de 800 horas com eles tá algumas sugestões aí pro plano escolar e aí seguindo os moldes de São Paulo então se o seu for um pouquinho diferente tá você vai colocar a identificação da escola nome endereço os atos né de autorização da escola cumprir aí o que se pede vai colocar organização recursos humanos físicos materiais o diagnóstico da escola lembrando que todo ano nós temos que informar as nossas diretorias sobre os índices de promoção de evasão de transferência e identificar quais foram os obstáculos né o que causaram o que causou a repetência o que causou a evasão quem teve o que causou transferência tá é um diagnóstico da escola objetivos e metas organização didática como vai ser agora a prática das nossas matrículas pode ser que a gente receba aluno que pediu transferência de outra escola vai ter que estar citado no plano escolar tá ou na sua proposta pedagógica que você vai ter que alterar como é que vai ser você vai receber um aluno que ficou que o pai tirou de uma escola privada logo no início da crise no início de meados de março vamos supor que a gente só volte em maio e esse aluno ficou esse período todo sem escola porque o pai não queria pagar e agora ele voltou e voltou pra sua e ele tem essa defasagem de dias e de carga horária como é que você vai fazer isso quais são os procedimentos de classificação que você vai ter pra esse tipo de aluno por que que eu tô me deparando nisso porque isso vai acontecer já tem pais pedindo transferência por aí pra não pagar aquele mês então como que você vai fazer você vai dar atividade online você vai dar atividade de compensação como é que você como é que você vai registrar isso então aproveita e coloca isso agora na proposta e já cita no seu regimento também porque a gente a gente não sabe né então fica regulamentado você não vai ter problema nenhum depois aí também cuidado pra explicitar o horário das turmas os cursos que você mantém quais são os espaços físicos que você vai usar e aí em espaços físicos eu sugiro que se coloque também as casas não só a escola porque as casas são espaços físicos utilizados para as aulas sempre presenciais as online tá atenção as escolas deverão encaminhar anualmente no estado de São Paulo quais anexos o calendário escolar a matriz curricular a relação de professores com suas habilitações isso é anual estado de São Paulo viu gente os projetos novos e os que estão em continuidade e as demais alterações que você fizer no corpo técnico pedagógico isso a gente faz uma pastinha e entrega nas diretorias no estado de São Paulo inteiro eu sei que nos outros estados pode ser um pouquinho diferente mas esses anexos são anexos anuais então o calendário a matriz relação de professores pro Brasil inteiro todo ano a gente tem isso porque todo ano a gente tem calendário todo ano a gente tem matriz ou plano curricular e todo ano a gente tem relação de professores sendo alterada isso vale pra todos e isso tem que estar dentro dessa proposta ou no plano escolar tá obrigada pelo tempo de vocês agora vamos para as perguntas Mônica Oi Yolene então tem uma pergunta ali metodologias ativas e ensino híbrido inclusive para a educação básica sim inclusive para a educação básica metodologias ativas são ferramentas são estratégias que a gente usa para a educação de forma geral não só no ensino superior então como uma estratégia metodológica ou uma ferramenta para você utilizar tem que estar explicitado lá dentro de práticas pedagógicas dentro da sua proposta pedagógica não precisa as ferramentas não precisam estar descritas no regimento escolar mas elas precisam estar descritas na proposta pedagógica então lá em práticas escolares ou em recursos metodológicos você cita as metodologias ativas ou ensino híbrido que é o que a gente está fazendo agora tá ok aí tem outra Yolene você está apresentando esses documentos que já estão nas diretorias para prevenir a produção de 2021 ou para alterar os documentos de 2020 alterar os documentos porque nós não vamos cumprir o calendário que a gente entregou e foi homologado para 2020 eu nem estou pensando em 2021 é para 2020 aquele calendário homologado que está aí no seu mural aquele que você divulgou para os pais nem você nem eu nós vamos conseguir cumprir então essas informações de alteração é para alterar agora só que a gente não vai mexer no papel e no escrito agora porque a gente precisa da orientação dos conselhos estaduais porque o conselho vai dizer para nós você vai refazer o calendário inteiro ou você vai se apresentar para mim só os dias que você vai repor ou você vai apresentar para mim só a carga horária que você vai repor então não sai refazendo aquele calendário inteiro por uma vez faz um rascunho agora eu creio que os conselhos vão estar centrados agora na carga horária porque a própria medida provisória fala de carga horária cumprida então agora a sua preocupação tem que ser em juntar o máximo de informações que você tiver para garantir que você vai cumprir um mínimo de 800 horas e aí vale o cúmplito de matéria por matéria para fechar as 800 horas no caso de já termos entregue os documentos precisamos enviar então alterado ou somente no próximo ano a gente precisa entregar este ano aí tem usamos aqui plano de gestão de quatro em quatro anos e anexos e anexos ao plano de gestão anual que daí seria isso que isso é mudança é nesse plano de gestão anual que a gente vai fazer essas alterações quem usa o plano de gestão de quatro em quatro tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante também você já acabou já mencionando um pouquinho mas como fazer as avaliações nesse período poderia explicar melhor tá existe quem está fazendo atividade online a gente consegue fazer através de algumas ferramentas a gente tem aí a ferramenta do classroom que a gente que as escolas que tem Google for Education consegue utilizar mas quem não tem a gente tem uma outra ferramenta no Google que é o Google Forms que é o Google Formulário que você consegue montar uma avaliação estou falando de ferramentas online que você consegue montar uma avaliação e mandar o link para os pais que pode ser até via WhatsApp as crianças respondem automaticamente é tudo múltipla escolha tá gente ou se você optar por dissertativa aí o professor vai ter que corrigir e as crianças respondem e enviam para você você guarda o arquivo que agora pode ser digital no estado de São Paulo porque no estado de São Paulo a gente tem uma medida que chama São Paulo sem papel então pode ser utilizado sem ser o papel nos demais estados não sei tem que olhar a resolução se não tiver nada eu oriento que é assim que a escola retornar você imprima tudo isso e pode usar como uma medida de verificação da aprendizagem outra medida de verificação da aprendizagem é a própria realização das atividades online por isso que a gente precisa nesse momento revisitar nosso regimento porque se lá no nosso regimento no item avaliação está dizendo que as provas valem 60% e as atividades valem 40% nesse momento os nossos alunos estariam prejudicados então eu preciso de um aditivo regimental que estabeleça pelo menos 50% para cada atividades online 50% avaliação 50% então por isso nós precisamos de aditivos regimentais e não se preocupe em alterar regimento agora o Brasil inteiro vai estar fazendo isso então não fique pensando ah só vou ser eu que vou entregar regimento não eu já tenho aqui pelo menos seis artigos do meu regimento já escritos para eu alterar e um deles é isso da avaliação e eu tinha um outro lá um outro item na avaliação que estava falando processo de avaliação né gente não falando só da prova que falava sobre a organização do material dos livros das apostilas do próprio fichário de tudo eu não tenho como olhar isso agora porque meu aluno está em casa então o que que eu fiz eu coloquei uma adenda regimental nesse item dizendo que para a entrega dentro do prazo das atividades online e a realização das atividades o compo será de tantos por cento então dá pra dá pra mandar avaliação agora dá pra mandar não tem problema nenhum se você tiver em atividade online a minha preocupação é que você não pese a mão nessa verificação de avaliação agora não faça isso não prejudique alunos tá principalmente o dos anos finais você não tem atividades online você está parada então óbvio que você não vai fazer avaliação agora seu calendário de avaliação vai ser postergado pra quando as crianças voltarem avaliação dá pra ser feita agora pra quem não está de férias pra quem está em atividade suspensa presencial mas está dando aula aí por outros recursos tecnológicos tá aí tem uma pergunta aqui ó já foi publicado algum prazo pra entrega dos documentos no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro não porque esses eu estou olhando as legislações diariamente eu vi a Gabriela de Pernambuco me mandou a resolução do conselho estadual acho que ontem ou anteontem também não tem prazo pro estado de Pernambuco ainda eu creio que os prazos agora mediante a medida provisória como ela saiu essa semana pra semana que vem ou pra outra os conselhos estaduais devem estar legitimando aí os prazos pra que a gente entregue essas documentações aí tem mais uma pergunta aqui falando nós cumpriremos as 800 horas e o aluno pode faltar 25? pode o aluno pode faltar 25 porque está na lei né está na lei então está esse parágrafo do artigo da LDB não foi alterado ele pode continuar cumprindo aí os 25% de falta se ele eventualmente precisar faltar podemos fazer é como faremos o registro de horas visto que as aulas não tem sido dadas no tempo exato das presenciais não tem problema ela não ter sido dada no tempo exato por exemplo segunda-feira eu tinha aula das 8 às 8h50 de história eu não estava com essa aula de história das 8 às 8h50 na segunda-feira mas o material que eu enviei nessa semana da primeira semana de abril ele computa essa aula de história que era das 8 às 8h50 a minha preocupação tem que ser agora na dosagem desse material dessas atividades que estão indo para casa porque essas atividades tem que fazer jus àquela hora aula é essa que tem que ser minha preocupação por isso meu apelo para que as coordenações pedagógicas estejam altamente envolvidas para dosarem esse tipo de trilhas de aprendizagem que estão indo para casa porque não adianta eu dar uma folha para os alunos escreverem vamos lá uma folha para os alunos escreverem 10 palavras do mesmo campo semântico lá e mais que tem no zoológico e usar essa folha de língua portuguesa para computar a aula de língua portuguesa da semana de abril gente não tem nexo uma folha para computar a aula de 20 horas a aula de uma semana do mês de abril então a gente precisa dosar a gente não vai mandar demais porque os pais não são professores e nada substitui a escola nesse prisma que a gente está falando mas a gente também não vai mandar de menos então agora nós vamos fazer uma estimativa sim e os alunos vão gastar mais tempo com menos atividade por quê? porque não tem o professor não tem explicação muitas vezes a mãe explica de um jeito a professora explicou de outro aí tem aquele conflito familiar minha professora falou que não era assim aquela coisa que a gente sabe que acontece em casa né gente então por exemplo eu dei um exemplo minha professora de ciências ontem ela montou uma trilha de aprendizagem de botânica lá para o oitavo ano a trilha ela tem três aulas quatro aulas semanais do oitavo ano de ciências durante a semana aí o que ela fez ela mandou e a gente trabalha aqui o mapa de aprendizagem que são as expectativas que tem para aquele capítulo ela mandou isso para os alunos ela mandou um vídeo do youtube para eles eu acho que o vídeo tinha quatro minutos é um vídeo curto que o adolescente não fica meia hora assistindo o vídeo não os nossos pelo menos os nossos vídeos os deles os youtubers deles eles até que assistem mas um vídeo curto de cinco minutos daí ela colocou assim para fazer um mapa mental dos principais tópicos que ele tinha feito no vídeo que ele tinha visto no vídeo depois ela deu dez perguntas sobre o vídeo e finalizou com um texto complementar tudo isso quatro aulas de ciências então vocês tem que ver aí com um grupo de professores de vocês exatamente o melhor caminho para a sua escola cada um aqui vai ter um jeitinho se o aluno não tem recurso tecnológico para ele acompanhar as aulas ao vivo o que que a gente vai fazer estudar caso a caso o que que eu disse para os meus pais aqui em São Paulo nós temos o decreto do governador que diz que até dia sete está tudo fechado a gente não pode abrir escola senão a gente é preso aqui o negócio está feio então o que que eu orientei os pais a partir do dia oito se o governador autorizar a abertura da escola os pais que não tem por exemplo impressora ou que não tem e-mail não tem como mandar a atividade que o aluno fez tem até impressora mas não tem como escanear não consegue tirar foto o celular dele é ruim a escola vai receber isso mesmo fora do prazo gente chegou a hora de flexibilizar né lógico que eu não vou aceitar com um mês de atraso a gente estabeleceu que durante 15 dias não estão recebendo todas essas atividades aquele pai que diz que não tem recurso tecnológico nenhum ele vai agendar com a secretaria porque não pode ter aglomeração de pessoas e ele vai até a escola no horário que a escola puder ficar aberta um né um vai não pode ter aglomeração e ele vai realizar no laboratório de informática da escola chegou a hora da flexibilização a gente não pode engessar porque realmente tem pais que não tem recurso tecnológico nenhum então a gente por isso que eu falo cada um tem que olhar assim a sua dinâmica agora vários de nós optaram por dar férias e se a gente optou quem optou por dar férias não vai mandar atividade porque as crianças estão em férias agora quem optou por colocar férias vai ter que alterar seu calendário escolar e colocar naquele período de férias em antecipação ao período tal o período que você colocou tá eu por exemplo não coloquei não dei férias ainda eu estou em atividades online devo permanecer em atividades online até dia 9 dia 10 é feriado sexta-feira da paixão segunda-feira muito provavelmente dia 13 de abril meu colégio entra em férias optei por dar a princípio 15 dias de férias e aí minhas férias finalizam pós término das férias do estado de São Paulo no estado de São Paulo as aulas estão suspensas pelo secretário até o dia 20 de abril e vamos acompanhando as notícias se não for para voltar ainda em abril eu retomo as atividades online eu não vou gastar todas os 30 dias agora porque gente vamos pensar nós aqui enquanto gestores nossos alunos e nossos professores não terão fôlego para ir até dezembro as crianças cansam os nossos professores cansam a gente cansa e fora que os professores estão em atividade em casa mas nós estamos com atividade triplicada os gestores a gente está num nível de trabalho e de estresse fenomenal então eu oriento com que vocês guardem um pouquinho dessas férias para a gente fazer um break lá no final de agosto ou início de setembro para dar um respiro para a gente chegar até o final do ano porque esse ano prometeu promete ainda que a gente ainda está em abril mas guarda não dá os 30 a não ser que você não tenha recursos financeiros e não acha outra saída mas se você achar uma outra saída ou quiser conversar comigo no privado depois a gente pode conversar né e a gente guarda um pouquinho para depois deixa eu ver aqui como atender a educação infantil é e a avaliação descritiva da educação infantil o que que eu oriento educação infantil nós temos agora que estarmos faltados nos direitos de aprendizagem nos seis direitos de aprendizagem da educação infantil um deles que eu acho que é o primordial é o brincar e o segundo é o explorar né mandem para os pais atividades onde esses dois direitos de aprendizagem estejam garantidos não somente do ponto de vista da aprendizagem da criança isso vai fazer com que ela ganhe no seu desenvolvimento integral como nós vamos estar auxiliando as famílias a resgatar inclusive princípios e valores que estavam tão afogados diante desse imediatismo dessa cultura pós-moderna que os pais pararam de brincar com as crianças não conseguem nem ter criatividade para brincar então eu montei por exemplo um ebook de atividades para pais da educação infantil realizarem com os filhos da educação infantil mandei para toda a comunidade inclusive eu compartilhei com alguns de vocês que me pediram no privado esse tipo de coisa a gente não coloca no grupo todo porque às vezes não interessa para todo mundo mas faça com a sua equipe que aí você tem a sua realidade um ebook simples ou um tutorial simples um vídeo seu falando para os pais o que eles podem fazer com as crianças da educação infantil porque às vezes os pais acham que a criança da educação infantil vai sentar e vai fazer atividade igual a criança do ensino fundamental e não o brincar de baldinho com a colher da cozinha muitas vezes porque não tem colherzinha de baldinho em casa lá no jardim fazendo buraco na grama também é uma atividade de exploração riquíssima para os princípios de botânica que vão acontecer lá na frente mas a gente tem que instrumentalizar os pais observar por exemplo os mosquitos também é uma atividade riquíssima de natureza que as crianças podem fazer e discutir porque que os mosquitos apareceram agora porque que tem mais mosquitos na minha casa botar por exemplo a minha né que eu moro em sítio porque tem mais mosquitos agora ah porque tá calor ah porque mais porque tem mais gente em casa aí produz mais lixo e se produz mais lixo tem mais mosca então esse tipo de atividade a gente tem que ensinar os pais a fazerem porque os pais não sabem por isso que pequenos vídeos mandados pelo próprio whatsapp por exemplo na minha escola a gente tem plataforma mas nós não estamos enviando as atividades da educação infantil via plataforma nós montamos listas de transmissão da educação infantil e estamos enviando via lista de transmissão via whatsapp para os pais da educação infantil e todas as dúvidas dos pais estão sendo mandadas via whatsapp pro whatsapp comercial da escola e a secretária manda pra coordenação a coordenação responde porque a nossa coordenação está trabalhando a nós estamos trabalhando né fica um pouquinho mais humanizado esse trato da educação infantil e mais fácil de explicar para os pais tá e Oleni e Oleni posso posso só é que está ficando algumas perguntas para trás deixa eu só uma pergunta aqui em cima se as atividades online são substituindo as atividades presenciais em conteúdo e tempo não vejo porque alteração do calendário me ajuda a entender se você a gente só vai fazer alteração de calendário se você tiver mexido em dias letivos ou seja se você está antecipando férias ou se você deixou de dar aula algum dia caso contrário você não vai mexer em calendário não vai mesmo você vai mexer em matriz curricular porque você vai estar diminuindo a carga horária é matriz agora se você suspendeu aula e deu férias aí você altera calendário escolar quem está com atividades suspensas presenciais mas está online como eu não tem que mexer em calendário ainda se os meus professores entrarem de férias mesmo dia 13 como eu estou prevendo eu vou ter que mexer daí porque eu estou antecipando 15 dias de julho agora quem está aguentando e com atividades online não precisa de alteração de calendário só de matriz curricular podemos deixar as avaliações para aplicarmos na volta das aulas podem a legislação não não falou sobre isso você tem que escrever sobre isso na sua proposta pedagógica ou no seu plano de gestão anual que alguém falou aqui aquele que a gente envia todo ano aí você tem que falar que as avaliações do primeiro trimestre foram atrasadas e tal e você explica direitinho como é que você organizou se a comunidade escolar e os professores não quiserem as férias agora podemos continuar bem eu vou tratar a comunidade escolar aqui como pais se os pais e os professores não quiserem férias podemos continuar enfim se você tem recursos tecnológicos para continuar online você pode continuar não tem problema nenhum agora uma coisa eu falo para vocês férias escolares não são definidas pelos colaboradores pelos funcionários férias escolares são definidas pela empresa é o que diz a CLT as convenções coletivas que regulamentam os acordos elas não podem ultrapassar a CLT elas flexibilizam alguns artigos mas elas não são maiores que a CLT as férias sempre são dadas de acordo com os interesses da empresa e não do colaborador tem ainda a convenção de professores flexibilizou isso pode ser de 15 ou 20 dias de férias na verdade o que flexibilizou foi a medida provisória 927 sim exato e o importante é cada estado eu acredito como eu sou do Rio Grande do Sul eu sei por isso então a gente tem que olhar para o seu estado ver as suas coletivas ainda seus próprios digamos através da medida provisória que cada estado está desenvolvendo né dentro dessas dos sistemas é isso é isso tem uma pergunta aqui dizendo que os professores enviam via plataforma atividades e vídeos explicativos e se as aulas estão seguindo por dia então não houve redução de carga horária toma cuidado só por quê conforme eu disse se o seu se a sua aula enviada o seu documento o seu PDF não tinha no cabeçalho qual era a duração o pai pode questionar depois fique atento a isso tá eu postei até no grupo da ECEP e para alguns diretores da ANEB um modelinho de cabeçalho que a minha equipe produziu colocando qual era o tempo daquela atividade eu tenho que garantir que aquele tempo era o tempo da hora-aula tá toma bastante cuidado com isso apenas será que esquecemos alguma alguém perguntou aqui Mônica não precisamos da liberação do sindicato para dar férias não não podemos não precisamos de liberação do sindicato agora nós temos uma legislação chamada medida provisória 927 que vem após um decreto do presidente falando sobre calamidade pública e a medida provisória tem força de lei ela é maior que convenção coletiva não precisa de sindicato agora ali tem uma pergunta que a gente acabou esquecendo perdendo em tantas perguntas para o Fundium principalmente no ciclo de alfabetização de primeiro ou terceiro ano que achamos inviável o vídeo online pois não tem a maturidade o que fazer depende do que vídeo você vai mandar você não vai mandar um vídeo por exemplo de uma aula expositiva mas eu vou te dar um exemplo essa semana uma professora gravou uma contação de histórias e mandou e depois em seguida seguiu um pdf para as crianças para reproduzirem a história e os pontos principais da história essa é uma atividade extremamente compatível com essa faixa etária então depende de que vídeo é esse como eu disse as coordenações pedagógicas tem que filtrar muito não é tudo que a gente vai mandar alguém colocou aqui olha como será o fechamento do BIMES depende se você tiver atividades online ou se você está de férias aí depende de qual é o sistema que você está realizando hoje se você está seguindo normal não tem motivo de alteração de calendário não tem porquê agora se você não está aí você tem que fazer um novo calendário a Mônica colocou não alguém colocou para mandar um e-mail diretoria colégio IP para mandar material eu vou pedir o seguinte queridos eu vou colocar aqui no chat porque senão depois a gente pode se perder o meu celular e aí quem quiser sugestões ou material que eu produzi para minha equipe me manda no WhatsApp e eu envio para vocês isso eu entendo assim quem sabe seria o momento agora também Yolene de a maior questão agora quem sabe fora essa da legalidade é como são essas atividades de que forma deve ser quem sabe visualizar um pouquinho melhor e até a Ocione colocou ali se ela poderia estar até compartilhando e eu acredito que tem algumas diretoras que já avançaram bastante nesse trabalho seja na educação infantil em todos os segmentos e como a ICEP a gente pensa que poderia marcar para vocês outros encontros agora pensando pedagogicamente então hoje nós fizemos a questão gestão só para nós não estarmos entrando em vários assuntos aqui e assim como a Yolene disse pode ser que para um interessa para o outro não interessa eu acredito que hoje foi muito importante nós ficarmos no nosso tema que seria a proposta pedagógica a questão dos regimentos escolares e entendermos a medida provisória foi muito importante assim como todos estão colocando e compartilhando ali essas informações trazidas pela Yolene para nós e eu acredito que agora temos que avançar num outro ponto que seria também pensarmos pedagogicamente como que nós poderíamos auxiliar as nossas escolas associadas ou afins para que realmente nós pudéssemos ficarmos dentro dessas sugestões que nós estamos recebendo como orientações e agora como fazer essas orientações na prática então acredito que nós podemos estar já na semana que vem divulgando para vocês alguns momentos então só para educação infantil outros só para o ensino fundamental 1 ensino fundamental 2 e o ensino médio e aí buscando assim essas informações agora pedagógicas para que realmente todos nós possamos estar ajustando dentro da legalidade que nos foi apresentada aqui através da medida provisória pode ser assim Yolene? Pode, pode ser assim e sabemos que o Ministério da Educação está enviando novos documentos para o Planalto possivelmente para outras diretrizes possivelmente também sobre mais uma flexibilização que a gente possa ter aí em relação ao ensino médio e assim que eu souber dessas notícias ou dessas promulgações das próximas legislações eu faço contato com Mônica via ECEP com Castelani via Neb e aí a gente programa um novo encontro para eu ir atualizando vocês de fato agora é momento de cautela é momento de respirar fundo e é momento de acolhimento dos nossos pais eles estão mais perdidos que nós gente então agora é hora de ouvir não deem descontos em massa segurem isso tratem cada caso como um caso especial conversem com os pais em separado e comecem os rascunhos dos calendários e das matrizes e aguardem o direcionamento dos conselhos estaduais esse é o nosso ponto crucial as propostas ou os planos anuais já precisam ser revisitados e já alterados isso você já pode fazer inclusive os aditivos nos regimentos esperando as diretorias abrirem os conselhos para que a gente já entregue essa documentação isso exatamente muito bom eu gostaria de fazer uma pergunta pode? pode é o seguinte eu sou aqui de Uberlândia Minas Gerais e eu lendo sou muito sua fã gostaria de deixar claro muito muito mesmo é o seguinte aqui eu tenho a portaria número 343 e fala assim é só um momento 15 onde que fala que é isso aqui as instituições que optarem pela substituição de aulas deverão comunicar ao Ministério da Educação tal providência no período de até 15 dias como que vai funcionar isso? eu tentei entrar no site do MEC eu não encontrei nada eu liguei na superintendência da minha cidade o plantão não soube me informar ela falou que ia perguntar a supervisão dela tem escola fazendo isso como que está sendo? assim querida obrigada pela confiança pelo carinho que a gente puder eu aprendi um pouquinho que aquilo que a gente recebe a gente deve compartilhar o conhecimento que a gente recebe a gente tem que compartilhar então é assim a própria medida provisória diz lá naquele friso que os informes sobre nossos calendários e aulas devem ser feitos e regulados pelos próprios sistemas de ensino então se a sua diretoria superintendência que chama em Minas Gerais se ela ainda não sabe quando será feito faça um ofício dirigido a sua superintendência informando que você está realizando atividades online desde o dia tal na plataforma tal e que você consegue emitir relatórios dizendo da presença dos alunos dizendo da realização das atividades e que tudo está de fácil acesso para verificação tanto de pais quanto da fiscalização da superintendência e protocola isso mesmo que eles não saibam te informar nada nesse momento mas dê o primeiro passo você em São Paulo eu também oriento meninas e meninos que estão em São Paulo fazerem o ofício e já subirem lá pela diretoria de ensino lá no São Paulo sem papel e já manda informando a diretoria regional de Marília a qual eu faço parte ela mandou um comunicado para as escolas da região solicitando informações do que a gente estava fazendo se a gente estava de pé se a gente estava suspenso se estava fazendo aula online se não está então eu já enviei mas se você não recebeu nada de ninguém se antecipe a frase que eu gosto muito a Mônica sabe quem se antecipa governa então vai lá faz o ofício e já entrega na superintendência informando como é que você está ótimo certinho muito obrigada Joane exato eu acho que é um tempo tem uma questão aqui ainda não somos obrigados a seguir determinações de dar descontos de 30% nas mensalidades não tem nenhuma legislação aprovada falando de desconto de 30% nenhuma sabe por que e não vai ter porque isso é ilegal é inconstitucional pode ter certeza que se esse absurdo passar em alguma assembleia legislativa com certeza os órgãos que nos ajudam aí vinculados a Ana Júri e outras e outras organizações de advogados vão entrar com isso rapidamente com medida cautelar porque isso não existe é como se eu chegasse no supermercado Carrefour e falasse olha nós estamos numa crise e vocês a partir de agora vão dar desconto de 30% de tudo que vocês vendem no Carrefour até quero fazer uma colocação até pensando assim inclusive nos bancos hoje né o que os bancos estão fazendo quando a gente tem algum empréstimo ou até o FGTS ou tudo que o governo nos liberou né pra não pagarmos agora mas ele não nos liberou do pagamento nenhum empréstimo está sendo liberado do pagamento nós estamos recebendo prazo e nós podemos parcelar nem seis sei lá quando é digamos assim nós não vamos deixar de pagar então a mensalidade também não é pra gente dar desconto agora pra não receber então a gente tem que realmente como a Yolene tá falando agora olhar caso por caso eu sei que tô passando pela mesma situação onde a gente tem que conversar com um tem que conversar com o outro tá mas eu não posso mais tá mas coloque as posições da escola coloque as vantagens da escola é como você fazer uma nova matrícula mas num momento diferenciado né então acho que lembrando né Mônica lembrando a todos lembrando a todos que o que os pais pagam é uma parcela da anuidade não é isso exatamente aqui tem uma mesmo porque vários alunos já gostam de descontos acima de 10% obviamente tem os bolsistas né enfim e se a escola dá mais desconto não vai sobreviver e outra nós temos os nossos professores que também são donos de família e também automaticamente é uma roda né então é impossível Mônica entender posso falar uma coisa pode falar eu fui surpreendida uma dessas manhãs vários pais né já fiz negociação e fui surpreendida por um pai que me pediu pra pagar tudo até julho porque ele tem condição ele tem dinheiro guardado e ele sabe da nossa condição que poderemos estar precisando então aquilo eu chorei quando eu ouvi aquilo porque eu falei meu Deus como a nossa fé pequena né a gente fica pensando só em desgraça em desgraça e eu acordo com aquele pai ó me faz o boleto até julho porque eu quero ajudar vocês então a gente tem que crer que Deus tá no controle né e que e que Deus vai suprir as nossas necessidades né é essa sua fala bem importante também pra todos os diretores que estão presentes hoje aqui é uma uma questão que nós como gestores ou donos das escolas é Deus ele não abriu a escola do nada né ele nos deu uma visão ele nos deu uma provisão quando nós iniciamos nossas escolas e agora nós precisamos depender dele é o momento de não dependermos muitas vezes dos nossos pais né dependermos então digamos da economia do Brasil mas sim nós dobrarmos mesmo nosso joelho e falarmos Senhor nos ajuda a aprender nesse momento nos dê essas oportunidades então assim como a Eulene vai nos falando de nos antecipar em todas as situações né e não nos lamentar por aquilo que nós estamos passando eu acho que é difícil num momento como esse dizer estou grata por tudo que estou passando mas a Bíblia nos ensina que a gratidão ela nos leva realmente a um outro patamar então que realmente nós possamos fazer essa experiência como diretores né como gestores e aqui nos unindo com aliançados como uma associação dizendo assim nós estamos todos juntos nós todos estamos passando uns um pouco mais outros um pouco menos mas que juntos nós possamos chegar daqui a três meses e fazer uma nova live né Eulene falando do quanto nós vencemos né o quanto que nós passamos por tudo isso a Mary Souza ela está com a mãozinha levantada quer falar Mary? Olá tudo bem? Bom dia a todos É Mary? Eu sempre falo bem Mary É mais uma vez agradecer a organização da Mônica e da apresentação da Eulene que sempre muito boa mas queria fazer a pergunta sobre a ideia em relação a organização desses calendários além da legislação nós estamos com o olhar em relação ao foco da melhor qualidade de ensino e melhor e efetiva aprendizagem dos alunos e nesse sentido os nossos calendários e decisões não deveriam então priorizar as aulas presenciais e minimizar ao máximo a questão das aulas online o que eu quero dizer com isso? Nós anteciparmos as férias de julho para que possamos em julho estar presencialmente dando aulas normais para os alunos e se não for possível entrar online o que vocês entendem disso? Eu creio Mary assim que cada escola tem que olhar para a sua realidade local né porque obviamente que as atividades presenciais elas funcionam e funcionam muito bem graças a Deus para a grande maioria dos nossos alunos quase que a totalidade deles mas nós também temos alunos que funcionam muito bem com atividades EAD atrelado a isso a gente está passando por uma situação muito singular nunca vivida por nós né nessa geração eu creio também na questão da qualidade fico muito preocupada com isso por isso eu gosto de falar bastante sobre a questão de que atividade é essa que a gente está enviando para casa qual o padrão de qualidade dessa atividade que aula é essa online que o nosso professor está mandando não sei se está ou não mandando né então me preocupa muito isso mas me preocupa também aquelas escolas que não tem outro outro recurso a não ser esse ou a não ser suspender ou a não ser enviar queria ouvir uma escola esses dias e cheirou com tudo e não tinha recurso online fez saquinhos e os pais fizeram uma fila para retirar na secretaria eu acho que agora quem puder realmente dar férias ainda mais agora com a medida provisória podendo não pagar um terço pagar só lá na frente flexibilizar e isso for de comum acordo com a sua equipe pedagógica e você achar que não vai prejudicar lá pra frente ok como eu disse pra vocês eu ainda não fiz férias o que que eu vou fazer a partir do dia 13 férias e só 15 dias por que gente porque se eu gastar os 30 agora eu entendo a questão da melhoria da qualidade da aprendizagem questão que a aula presencial ela é com certeza melhor mas eu tô num movimento mundial diferente e se eu puxar todas as minhas férias pra agora como que eu faço pra encerrar o ano eu tenho por exemplo uma sala de 7 agitadíssima cada um tem uma aqui eles não vão aguentar chegar chegar até dezembro se eles perderem os 30 dias de férias agora não dá por isso que eu digo cada um olha a sua realidade a minha eu não aguento 30 dias de férias direto agora eu dividi mas cada um tem que olhar o seu aí se puder manter as atividades online mantenha se não puxa as férias né ok obrigado a joia o João ainda colocou que o problema é uma bola de neve pois pais irão sofrer redução de jornadas de trabalho consequentemente redução de salário em até 25% e não tem como reduzir jornadas nas escolas pois temos que cumprir essa carga horária estamos diante desse dilema né eu sugiro gente o parcelamento por exemplo o que eu fiz agora com os primeiros foram os primeiros pais que eu tive essa semana foram três que me solicitaram os três são autônomos estão sofrendo diretamente por conta da quarentena porque o estado de São Paulo está todo mundo impedido de sair o que eu fiz com eles eu falei olha é a mensalidade de março como esses três estavam com a mensalidade de março paga então a mensalidade que vence em abril ela pode ser paga até o dia 30 dos 6 sem multa e sem juros para esses três pais então cada caso ele é um caso flexibilize eu não hoje penso em dar desconto para ninguém eu penso em flexibilizar se isso aumenta eu posso pegar a mensalidade por exemplo de maio e dividir nos meses que vão até dezembro eu posso dividir juntamente com a rematrícula eu posso jogar para janeiro quando o pai vai receber décimo terceiro primeira parcela de 2021 eu tenho que usar ferramentas criativas para não mexer muito no orçamento que eu tenho acho que é isso né gente tem então ali tem as colocações e tal da questão das férias e como a Iolene disse cada um vai ter que olhar para dentro da sua própria realidade e com todas as sugestões colocadas aqui realmente cada família vai poder tratar cada escola vai poder tratar com a família conhecendo é o que a Iolene está falando aqui também é o que está acontecendo com nós são os autônomos as pessoas que estão dependendo do giro estão dependendo daquele vender todos os dias para que possam automaticamente pagar as suas contas quem está ali com o seu salário garantido já não vai ter toda essa dificuldade no momento então é realmente as pessoas que dependem da venda total diária então o que mais a gente escuta os pedidos foram cancelados não posso mais ir para a rua vender não posso abrir minha loja não posso então são essas as pessoas então aí que entra essa questão da gente ter esse olhar para cada necessidade e cada família muito obrigada Iolene eu acredito que foi novamente um dia muito bom um momento de uma hora e meia que nós gastamos pensando os nossos neurônios trabalharam dobrados pensando em cada um na sua realidade em tudo que nós precisamos fazer que Deus abençoe a todas as escolas obrigado a todos os diretores que participaram e gestores e a nossa oração também como associação que vocês possam nesse momento tenha uma mão levantada posso fazer pode falar Iolene muito obrigado aqui é o Vanderlei advogado aqui de Brasília sou da rede adventista obrigado pelo convite foi muito bom só adiantando a esse respeito eu também faço parte aqui da BEE do FONIF que é o Fórum Nacional de Instituições Cilantrópicas e também da ANAJURI então agora de manhã às 10 da manhã está sendo votado ali no Congresso Nacional mais especificamente no Senado Federal uma legislação e o artigo 34 ia também regulamentar essa questão da redução das mensalidades e aí a gente bombardeou os senadores mandando no zap deles várias informações uma nota que produzimos com a BEE ANEC FONIF CONFENEM várias entidades reunidas e eles retiraram de pauta então estava um dilema agora de manhã acabaram de retirar de pauta tudo que eu ouvi de você muito agradeço de coração porque nosso grupo de advogados também estudando esses temas nossos educadores também veio contribuir muito mesmo muito e eu quero dizer essa questão da redução da mensalidade já mandei no teu zap Yolene uma nota da BEE depois vou mandar essa nota que estamos produzindo para sair nacionalmente mas internamente o que nós estamos fazendo essa notinha da BEE interna dizendo para cada educador para cada diretor ter uma sensibilidade no tema nós alguns já começaram por questões comerciais fazer aí colocar nas redes sociais que estamos dando desconto porque como você disse está tendo um movimento de gente tirando os filhos sobretudo no ensino superior e na educação infantil está tendo essa dificuldade então é um momento que todos nós brasileiros vamos ter que adaptar agora tem projeto de lei aqui no Distrito Federal já passou aprovado um projeto de lei de diminuir 30% da mensalidade foi aprovado em primeiro turno com 19 votos a favor uma abstenção e vai ser votado em segundo turno agora na terça-feira tem no Rio de Janeiro tem vários estados do Brasil e tem dois projetos de nível federal um na Câmara e um no Senado e esse artigo 34 hoje nesse outro projeto que o Senado está votando então nós entendemos como advogados que primeiro como você disse é uma matéria que não cabe legislação aos estados isso é uma matéria que cabe legislação também à União e não aos estados e também há uma ilegalidade completa primeiro não há baixa de custo nós estamos tendo custo também para implementar essas questões aí de aulas remotas que a gente não é um EAD tipicamente é uma aprendizagem remota então há muito custo por isso também então acho que é um momento eu tenho certeza como cristão também de que Deus ele dirige a história está nos dando todos esses momentos para que a gente dependa dele para que a educação confessional dependa dele também a defesa da educação confessional é uma parte que nós não podemos de forma alguma renunciar nós louvamos a Deus porque o artigo da LDB o 19 foi melhorado até também para que seja preservada a educação confessional e eu tenho certeza que esse momento vai passar e que nossas escolas vão continuar dando o melhor uma educação superior que é a educação cristã para os alunos muito obrigado pelo convite viu Yolene eu que agradeço querido Vanderlei leve aí o nosso abraço a toda a rede adventista a todos os nossos queridos da BEE que nós estamos juntos nessa luta e fique em cima em Brasília Vanderlei não deixa passar mesmo esse tipo de abuso de legislação sobre a rede particular de todo esse país maravilha eu vou mandar para você então você compartilha a nota geral do grupo para os teus educadores pode deixar compartilho sim Luciana está com a mão levantada bom Luciana não estou conseguindo abrir o áudio dela bom acho que podemos encerrar então Mônica isso vamos encerrar então Luciana qualquer coisa pode nos escrever no privado porque não conseguimos ouvi-lo muito obrigado Yolene por esse tempo dedicado a ECEP e também a todos os convidados da nossa sala e estarmos hoje aqui juntos e realmente é um momento de estarmos aliançados assim como o Vanderlei falou como escolas confeccionais mostrarmos mostrarmos como a educação cristã é a diferença para a nossa nação para todos que dela podem realmente estar participando Obrigado então e vamos orar ainda nesse momento colocando a vida de todos nós e assim finalizamos o nosso momento de hoje Pai querido nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso que nós tivemos novamente com trocas de ideias com sugestões orientações para esse tempo obrigado pela vida da Yolene que realmente tem conduzido a vida dela também para estar nos orientando nessa área de gestão administrativa dentro das nossas escolas em relação aos documentos para que realmente nós possamos como uma escola confissional ter o nosso espaço nosso local mas também ser um referência que possamos fazer a diferença na nossa sociedade obrigado Senhor por todas essas escolas que um dia tenha aberto e agora ajuda a passar por esse momento e que realmente nós possamos nos ajudar uns aos outros Deus abençoe a todos nesse dia e também os próximos dias que virão assim como a nossa nação nosso Brasil as decisões que os governantes estão realizando Senhor que possam ser também baseadas Senhor de acordo com a tua vontade Pai é isso que nós te louvamos em nome de Jesus Amém Abraços a todos até a próxima Até Tchau Tchau